Eu preciso de falar, de encontrar de qualquer jeito, pra sentar e conversar, depois da tarde Eu preciso respirar, o mesmo ar que te rodeia, e na pele quero ver, o mesmo sol que te bronzeia, eu preciso de tocar, e outra vez te ver sozinho, E voltar o sonho lindo, já não dá mais pra ver, sem te ver, sem te ver, sem te ver, eu preciso descobrir, a emoção de estar contigo, Vê o sol amanhecer, e ver a vida acontecer, no dia de domingo, Faz de volta que ainda é cedo, tudo vai ficar por volta, da emoção, Faz de volta que ainda é cedo, E deixando o amor e o coração Segura o prazer Ação de novo, concorrente Mas o que eu tenho que ser pedido? Eu preciso de falar Te encontrar igual que a gente Se quiser, mas eu vou Móis de presa com carinho Pra sentar e conversar Eu não aprendo que a bateria tem que ser leve Tem que ser, tem que interpretar a música Eu tô até com o professor aqui Já vai aprender a coisa Eu preciso respirar E na pele quero ter O mesmo sol de te dizer Eu preciso de falar E outra vez te berço Vou dar o seu fim Já não dá mais pra viver Eu sei o dia sem sentido Eu preciso descober A visão de estar no dia Ver o sol amanhecer Ver a vida acontecer O dia de domingo O meu lar da cabeça Faz de conta que ainda é cedo Tu não vai ficar por conta Na emoção Faz de conta que ainda é cedo Faz de conta que ainda é cedo E deixar falar com o amor E deixar falar com o coração Mas de vontade ali é cego Me deixando amar a voz do coração